Ai, o Homem-Aranha marcou um encontro comigo bem aqui, mas ele já tá demorando. Homem-Aranha, cadê você, meu querido? Ai, mas que droga, agora eu tenho que ficar aqui esperando igual uma lãs bigóia, igual uma otária. Eu já avisei pra macho escroto que eu não sou otária de homem, hein? Ai, que chato. Ai, minha vóida. Nossa, pelo menos daqui dá pra ver o Cristo Redentor ali. Oi, garota. Eu marquei esse encontro pra te infectar. Rabina, sua invejosa da pérola maldita, o que você quer comigo? Eu vou te infectar e te enfeitiçar pra acabar com toda essa cidade e acabar o seu relacionamento com o Homem-Aranha. Nunca! Invejosa sai do meu... Chimalai, Chimalai! Você vem cair daqui! Agora, eu sou uma super-vilã! Toma! Eu vou comer o seu bolo! Chimalai! Já sei! Ah! 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 Chimalai, balai! Chimalai, acri! Ah! Tive um plano maldito! Eu vou pegar a minha moto e eu vou lá nos laboratórios, ruim o Mane, roubar a bomba nuclear. Stark! Com essa bomba, eu vou destruir toda a cidade de Los Santos! Mas que plano maldito da She-Hulk! Eu não acredito que ela vai realmente destruir a cidade. Ah! Estou salvando a cidade! Ah! Peraí, peraí, peraí! Meu assessor aranha está pitando! Ah! Meu Deus do céu! Problema, problema pra aquele lado da cidade! Eu vou ver o que é isso! Parece que tem muitas explosões! E alguém muito danadinho que quer explodir a minha cidade! Eu não deixarei isso ficar barato! Eu vou fazer é ficar muito caro! Vilão, me espere! Ah... Acho que o problema vem daqui! Tem uma moto capotada! E eu estou sentindo cheiro de bagunça! O Carlos deve estar me esperando aqui! O traficante da região! É a She-Hulk! Eu vou comprar uma chave pra poder entrar nos laboratórios e o Mane fazer a minha bomba! Meu Deus! Tem um cara ali, Carla! Um Rodrigão! E aí, She-Hulk! Fala, Carlos! Como é que você está, meu garoto? Ah, eu estou bem, gatinha! Mas peraí, você está um pouco trevosa! O que está acontecendo? Ah, eu estou... Olha aí! Olha o respeito, hein? Não, relaxa! Relaxa, Carlão! Estou chegando perto demais pra você, meu bof! Ah, tá sim, She-Hulk! Vai, desembucha logo que eu tenho uns serviços sujos a fazer! Ah, então, olha só! Eu preciso daquele favorzinho, só que você sabe! Aquela chave que abre portas de laboratório! Ah, você quer a tourniquete número 3! Exatamente! Essa chave vai te custar muito caro, She-Hulk! Ai, obrigado! Aqui já estou com a limão! Carlão, você é incrível, sabia? Quero pagamento, quer? Não conta pra ninguém, não! O pagamento, eu prefiro... Calma, Calma! Otário! Yes! Agora, finalmente, eu já apliquei o golpe no Carlão! O traficante mais procurado nessa cidade, porque eu não tenho medo de nada! Muito menos de um homem escroto! Ela vai sair e ela vai direto pra Hillman! Meu Deus, e ela acabou com esse... Como que ela não me viu? Ai, ela deve estar... Ah, saquei! E ela está meio que hipnotizada! Ah, Carlão! Você é um cara do crime! Quer saber? Fica aí que eu vou ligar pra polícia pra vir te buscar e eu vou atrás daquela She-Hulk pra acabar com esse plano maléfico dela! Ah, eu acabei perdendo a She-Hulk de vista! Ah, guardinha! Oi, guardinha! Por acaso, você viu alguma garota entrando por aqui? Oi, amor! Ai, eu... Eu não vi... Eu não... Ai, uma vez... Essa mesmo, cara! Mas ela passou por essa cancela ou será que ela, sei lá, entrou por alguma brecha que você deve ter aí? Deixa eu te explicar! Aqui pela cancela, a gente só deixa passar as pessoas que trabalham na própria laboratória! Ah! Ah, pessoas que trabalham fora entram pela porta de trás! Aí eu já não sei, entendeu? Ah, meu Deus do céu! E eu posso entrar por aqui ou pela porta de trás? Ah, entra por aí, porque eu não tô nem aí pra tu! Vai! Ah, meu Deus do céu, vai! Abre essa cancela! Ah, meu Deus, quer saber? Passa por cima! Ai! Pronto! Bendei! Quebrei! Central, central, quebraram a cancela! Deixa eu correr, deixa eu correr, deixa eu correr! Agora eu tenho que esperar a She-Hulk passar por aqui pra eu poder seguir ela! Mas eu tenho que ficar muito escondido aqui nessas moedas pra ela não me ver! Ai, ai, cheguei! Ela tá ali, ela tá ali, ela tá ali! Parece que a gente tá conseguindo ouvir alguém falando sobre mim! Aqui! Ela tá bobinha, bobinha, infectada! Aqui, ué, abre portinha! Eu abri, eu vou aproveitar pra entrar bem na hora que ela vai passar, porque senão essa porta pode fechar! Ah, fecha-me, Sésamo! Passei, 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 passei! Meu Deus do céu, aonde que ela vai encontrar essa tal de bomba? Graças a Deus eu entrei no laboratório Humane, depois de todos os cientistas que terem ido pra casa! Agora eu posso roubar tranquilamente sem nenhum segurança que Deus! Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus! Como que não tem nenhum segurança pra uma... Uma coisa que pode acabar com o mundo e com uma cidade! Deixa eu passar por aqui! Hã? Hã? Tomara que ela não me veja, tomara que ela... Tenho que confirmar para ver se não tem ninguém me seguindo mesmo! Tan, 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 tan... Ai, que suspense que... Ah, tem um espelho aqui... Hã? Pronto, pronto, pronto! Ah? Meu Deus do céu, quase que ela me viu! Ah, pronto, 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 deixa eu correr senão eu vou perder ela de vista! Hã? Ali, ali... Será que ela tá chegando num lugar? Malditos coelhos testados pela natura. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu estou seguindo ela. A bomba nuclear deve estar logo aqui na frente. Essa bomba é muito potente. E eu vou explodir toda a cidade com ela. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cadê essa bomba? Eu já sei. Eu vou seguindo ela até essa bomba. E eu vou pegar os meus novos dispositivos de teia aqui. Que criam uma jaula em volta do perigo. Então eu vou soltar essa jaula bem nela. Cadê essa Chihuk? Achei a bomba. Aqui nesse quadradão. Meu Deus. A bomba é aquilo ali. Eu já sei. Agora basta eu ativar a bomba. E levar lá para a cidade. Para poder matar tudo. Chihuk. Saia de perto dessa bomba com as mãos para o alto. Vai para a direita. Fica frio aí. Eu só vou beber água. Não. Eu sei que você vai beber água. Vai para a direita. Eu só vou beber água. Quer saber? Fica frio aí. Não. Fica frio aí. Fica frio aí. Eu não poderia ser frio aí. Fica frio aí. Fica frio aí. É agora que eu vou tremerar uma jaula em 3, 2, 1 e pão. Chihuk. Que você está presa na jaula de segurança máxima. E você não vai acabar com a cidade. Mas espera aí. Você está... Você é muito mal educada. Quer saber? Eu trouxe esse dispositivo aqui que tira todo tipo de infecção de bruxinha ravena. Porque isso está me cheirando com infecção da ravena. Toma. Toma. Agora é só esperar sair a maldição que eu te tiro da jaula. Homem-Aranha, o que aconteceu comigo? Eu não lembro de nada. Chihuk, você estava prestes a destruir a cidade com essa pomba gigantesca que ia explodir tudo. Ai, meu Deus. Ainda bem que você me salvou, Aranha. Muito obrigado. De nada, Chihuk. Caraca. Galera de quebra, o Homem-Aranha ganhou um beijo da Chihuk. Ele acabou salvando a cidade. Salvou a pele de todos os moradores. Graças a vocês que se assistiram até aqui. E já deixa aquele like. Se você não conhece o canal ainda, se inscreve no canal porque tem aventuras todos os dias. Meio dia e meia e seis e meia da tarde. Um beijo pra vocês. Até mais e tchau. Valeu. Tamo junto e até a próxima. Coma comida saudável e respeite seus pais.